A paróquia de Santa Isabel se prepara para a retomada das atividades presenciais e para o seu retorno às missas e a segurança da sua saúde, querido fiel. Nesse tempo de pandemia, a Arquidiocese e a Vigilância Sanitária, juntamente com a nossa paróquia, elaboramos alguns cuidados que você deverá seguir. Para participar das missas, você deverá ligar para a Secretaria da Paróquia através do telefone 3644-1256 no dia do agendamento que antecede a missa que quer participar. Dará seu nome, o número do RG e o seu telefone. Feito isso, no dia seguinte, irá até a paróquia para retirar a sua senha. É necessário a apresentação do RG. Sem a senha, não será permitida a entrada na missa. Vou perseguir Vou perseguir Vou perseguir No dia da missa, chegue com 15 minutos de antecedência, venha de máscara e traga sua senha e mantenha a distância de 2 metros na fila. Um membro da equipe de acolhida fará a medição da sua temperatura. Você será conduzido para a conferência da senha e descarte da mesma, em seguida fará a higienização das mãos e limpará os pés no tapete sanitizante, localizado na entrada da porta central da igreja. Você será conduzido ao banco por um membro da equipe de acolhimento, no lugar indicado e deverá permanecer de máscara até o término da celebração. Durante a celebração, não será permitido o uso do banheiro e do bebedouro. Se quiser, traga sua garrafinha com água. Para a comunhão, não será necessário sair do banco. O padre e ministro vai até você. Neste momento, retire sua máscara e comungue na mão. Na sequência, coloque a máscara novamente. Vai chegar! A saída A saída será feita pelas portas laterais. Um membro da equipe fará a indicação por onde as pessoas deverão sair. Todos com calma sairão um após o outro. Antes de chegar na porta, fará novamente a higienização das mãos. A coleta será feita no final da missa quando você for embora. Vá direto para sua casa. Não será permitido ficar aglomerados na igreja e na praça. Que Santa Isabel, nossa padroeira, derrame todas as bênçãos sobre nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL